Cinco horas e dezesseis minutos, Brasil lançado o Neymar na área de escorobas! Brasil! 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 Neymar! Neymar! Esse é o homem, Neymar! Neymar fortalece a massa aos dezesseis, dezesseis minutos, etapa inicial de partida, Mané Garrincha em Brasília e explode com o gol do Garotão da Béz! Brasil! E o talento aproveitou a chegada da bola, bateu deslocando o goleiro, ficou sem defesa, rala, 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 camarões! Baratou bom, baratou bom do Brasilzão, o coro come em Brasília e o placar agora diz! Brasil! Brasil, Neymar, camisa número dez! Camarões! Zero! Ele arranca, vem pela canhota, dá tratos a bola, leva no fundo, cruza em cima da zaga do Brasil, estava o Thiago, estava o Daniel Alves, ele voltou, cruzou livre na área e mandou para a rede, o Matipi! Guardou, Camarões! Gol! Gol de Camarões! Matipi livre completamente, recebeu sem nenhuma marcação da zaga brasileira, botou no fundo da rede, escorando, mandando de chapa, aos vinte e cinco, empatando o jogo, Matipi, camisa número vinte e um, empata o jogo, rala, rala, Brasilzão! Baratou bom, baratou bom, é Camarão! O coro come em Brasília e o placar diz! Brasil! O Neymar! Camarões! Camarões! Também um, Matipi! O Neymar domina pelo Brasil, no sábado, na entrada daima, tremendo agitivo do Brasil, bateu o barco! Brasil! 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 Do Brasil, do Brasil, do Brasil! Neymar! Neymar! Cala, 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 cala! Camarões! Baratou bom, baratou bom do Brasilzão! O couro come em Brasília e aqui no Mané Garricho o placar diz! Brasil! 2-2 gols do Neymar Camarões Um matipi Agora o Fernandinho matou no peito Botou na caixa, botou no chão O Davi Luiz cruzou o Fred Mandou barro Gool Gool Do Brasil, do Brasil, do Brasil Fred Camarões O Fred já te pegou 4 minutos 4 minutos E está para complementar Fred de cabeça A bola veio erguida da canhota E o artilheiro do Brasil Fred Mete a cabeça na bola, bota na rede Despacha, já despachada Camarões Fred Fred fortalece a massa Rala, rala, rala Camarões Barato bom, barato bom do Brasilzão O couro come em Brasília Aqui no Mané Garrincha O placar de Brasil Agora 3 2 gols do Neymar 1 gol do Fred Camarões O Matipi O Camarões roubou a bola Pintou para o Fernandinho O Fred O Mascar Fernandinho Mendoza O Camarões Na rádio novo eu vou ouvir o mundo gritando gol Brasil Brasil Do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil Primeiro do Grupo A Confirma a liderança no Grupo Passa de chave em primeiro lugar e vai para as oito Brasil Rala, 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 rala Camarões Barato bom, barato bom Brasileirão Fernandinho Esse é o homem Fernandinho fortalece a massa Que triangulação linda do ataque brasileiro 39 39 minutos É para complementar o quarto gol brasileiro Fernandinho camisa número 5 O couro come em Brasília e aqui no Mané Garricho O placar diz Brasil Agora 4 2 do Neymar 1 do Fred 1 do Fernandinho Camarões Apenas 1 do Matipi Lá, pô